A Elaine cultiva morango, limão, pimentão e flores tropicais em uma propriedade rural a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Ela já está preparando a terra para a próxima safra e conhece bem a importância de cuidar do solo e da água para aumentar a produtividade. As estufas estão descansando, de certa forma descansando, sendo preparadas para remover matéria orgânica, incorporando ao solo para enriquecer mais e combater algumas nematóides que a gente diz. Responsável por grande parte da produção mundial de alimentos, o Brasil tem investido em tecnologias para uma agricultura cada vez mais sustentável. E para garantir o bom uso dos recursos naturais no meio rural, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Águas do Agro, Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas. A ideia é que o produtor rural também produza água ao explorar o solo de forma equilibrada. Com isso, a gente vai aumentar a vida útil dos reservatórios de barragens e das represas, né? Porque com as tecnologias de conservação de solo e água, você aumenta a infiltração da água e a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para o lençol freático. As localidades são definidas em Microbacias, que são áreas de até 10 mil hectares ou 100 quilômetros quadrados. Serão escolhidas propriedades rurais com maior quantidade de solos descobertos e erosões acentuadas. Algumas das tecnologias implementadas são o plantio direto, plantas de cobertura, adubação verde e manejo de pastagem. Ele vai ter um combate da erosão do solo, que hoje o principal problema que a gente tem hoje de solo é a erosão hídrica.